Não para por aqui, não é só pessoas que ele consegue reconhecer, não. Se a gente rolar para baixo aqui, aqui tem lugares. Então ele tem um mapa, se eu rolar para o lado aqui, ele traz Piuma, que é onde eu moro hoje, ele traz Vila Velha, que é onde eu já morei, ele traz a empresa que eu trabalhava, ele traz um outro município aqui do Espírito Santo, que é a Serra, ele traz a capital, que é Vitória, lugares que eu já visitei. Esse Sorhar, que fica em um outro país, fica em um país chamado Oman, então assim, ele traz vários e vários e vários lugares. E não erra, pessoal, não erra. Se eu quiser saber, por exemplo, ah Vinícius, eu viajei, igual no meu caso aqui, eu viajei para o Rio de Janeiro. Se eu tocar no mapa aqui, olha, vou tocar aqui, olha só. Mapa. Se eu tocar no mapa, ele vai abrir aqui, vou tocar o dedo na tela aqui, só para diminuir isso aqui, olha, estou fazendo isso daqui, olha, estou rolando para baixo aqui. Só para ele ampliar o mapa. Observem que aqui são todos os lugares onde eu já tirei uma foto. Então, tem foto minha aqui, olha, em Cachoeiro de Tapimirim, que são esses pontos, um pouco lilás, um pouco azul, meio avermelhado. Quanto mais vermelho, significa que eu tenho mais fotos naquela região, tá bom? Onde eu tenho mais fotos é em Piuma, porque eu moro aqui, né? Então, eu tenho bastante fotos aqui. Mas assim, tem várias fotos, olha, Vila Velha, que eu já morei, olha, tem bastante foto também, olha, está vermelhinho. Olha, está vermelhinho. Então assim, ah, eu quero ver fotos da época que eu morava em Vila Velha. Eu vou tocar o dedo em Vila Velha e vou ver fotos daqui. Mas, Vila Velha foi recente, então é tranquilo, eu conseguiria achar. Mas, por exemplo, ah, eu queria as fotos de uma viagem que eu fiz na época que minha esposa, ela estava grávida ainda, a gente não tinha nenhum filho ainda, então tem mais de três anos isso. Deve ter uns quatro, né, porque é um tempo de gravidez. E eu fui para o Rio de Janeiro. Eu vou diminuir o mapa da tela aqui, olha. Ó, vou vir aqui para baixo. Está vendo que nessa região aqui não tem nada, mas aqui tem, olha, Armação dos Búzios, que foi quando eu visitei Búzios. Vou ampliando aqui, amplio, e aí eu toco o dedo em Búzios. E aí tem, ó, para quem conhece Búzios, tem alguém que é do Rio de Janeiro, eu não lembro qual o nome, mas olha, está aqui, Rua das Pedras, então, que é um lugar de Búzios, né, uma rua de Búzios. Então assim, ele concentra todas as fotos dessa viagem. Se eu puxar para baixo aqui, olha, eu posso pesquisar outros lugares, olha. Eu já fui para Cabo Frio também. Não foi nem na mesma época, olha. Aqui tem as fotos de Cabo Frio também. Então assim, ele vai agrupando as fotos. E aí, quem já tiver viajado para algum outro lugar mais distante, talvez pense assim, ah, mas é só aqui no Brasil, ó. Quer ver? Vamos ver o que tem em Belo Horizonte. Ah, isso aqui foi quando eu viajei para Belo Horizonte. Ó, isso aqui é um apartamento de um amigo meu, que mora lá em Belo Horizonte. A Helena, que está aqui, conhece Belo Horizonte. Esse amigo meu, ele mora no... Esqueci o nome do lugar, Helena. Mas fica lá em Belo Horizonte. Então assim, eu tirei uma foto lá e ele guardou. Ele reconheceu que foi em Belo Horizonte e ele guardou. Está aqui, ó, a foto. Eu consigo chegar exatamente no endereço, olha. Eu vou dando zoom até eu chegar exatamente no lugar. Ó, ele mostra realmente dentro do mapa. Coração de Jesus, rua Guaicui. Então assim, é muito legal, pessoal. Ele agrupa realmente tudo. E aí, deixa eu voltar aqui no mapa de novo, olha. Eu já fiz uma viagem internacional. Se eu diminuir o mapa bastante, olha, e vir aqui para o lado, e der zoom aqui, olha, ele vai mostrar os outros lugares que eu já passei. Eu já fui em Dubai, já fui em Oman. Tem uma foto, que foi a foto que eu publiquei no Instagram quando a gente criou. Essa foto aqui, olha. Foi tirada em Oman. E fica em outro país. É um outro país, né? Oman. Então assim, independente do lugar que você tirou a foto, o Google reconhece que você tirou a foto lá e ele deixa guardado aqui para quando você quiser pesquisar. Beleza? Então, essa é uma das funcionalidades. Se vocês rolarem para o lado aqui, olha, igual eu estou rolando, vão ter vários lugares. Se por acaso, algum dos lugares que vocês estão querendo, deixa eu ver aqui se está tudo aqui. Tem muitos lugares que eu já fui, né, pessoal? Tirei foto. Não é que eu viajo muito, não. É tipo assim, qualquer lugar que eu tirei foto, dentro da Piuma, cidade vizinha, próxima cidade, ele vai marcando. Então, vocês podem vir aqui, olha, e tocar o dedo em ver tudo. E aí, se não apareceu aqui, igual apareceu Cabo Frio, ah, se eu quisesse Cabo Frio, mas não apareceu, é só vir aqui e ver tudo, que ele vai te mostrar os outros álbuns de lugares também. E aí, olha só, mais para baixo aqui, ele também separa de uma outra forma, praias. Todas as fotos que eu tirei em praia estão guardadas aqui dentro. Eu posso abrir aqui, que ele vai ter as fotos das praias. Se eu rolar para o lado aqui, olha, fábrica, que era onde eu trabalhava, que era, né, eu trabalhava em área industrial. Se eu tocar o dedo no álbum da fábrica, ele vai trazer equipamentos, né, coisas que tem dentro da fábrica. E ele reconhece que eu tirei essas fotos quando eu estava dentro de uma fábrica. Então, assim, é muito legal, pessoal. Eu, sinceramente, eu gosto muito disso daqui. Fica muito fácil quando a gente está procurando uma foto. É muito simples mesmo. E aí Obrigado.